Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo é mais uma edição do Fefo News, o seu giro de notícias com tudo o que tá rolando no K-pop. Fica aqui comigo que a gente tem algumas notícias super legais e algumas notícias super frustrantes. Mas é sobre isso. Além de, claro, no final do vídeo, aquela lista de lançamentos pra você ficar por dentro dos comebacks e dos debiutes. Aliás, o ano já tá quase acabando, então assim, a gente já teve quase todo o lançamento possível de 2021, o que significa que o meu vídeo de melhores músicas do ano, de acordo com o Pitch Fefo ou Fefo Fork, tá vindo aí. Então fica ligado aqui no canal que logo logo eu vou falar pra vocês quais foram as melhores músicas pra mim. E talvez as piores. Uh, uh, polêmica, uh, uh. Mas antes da gente dar continuidade nesse vídeo, não esquece daquela receita do sucesso pra você apoiar o conteúdo aqui do canal, deixando aquele like, comentando, compartilhando, todo engajamento me deixa muito feliz. Se inscreve se você for novo por aqui, e se você não for novo, seja bem-vindo de volta, eu sou muito grato pelo apoio de vocês. Por você que tá aqui toda quarta-feira vendo o Fefo News, eu te amo. E vai me seguir nas redes sociais também, eu sou Fefo Caires em todos os lugares. Agora sim, bora pro vídeo. Vamos começar arrancando o band-aid e tacando o dedo na ferida. O Kepler não vem mais aí, pelo menos não em 2021. O debut do grupo, que tava marcado pro dia 14 de dezembro, foi adiado pro dia 3 de janeiro. Isso porque um dos funcionários da equipe de produção testou positivo pro Covid-19. Segundo as empresas Wake One e Swing, que gerenciam o grupo, as meninas prontamente fizeram o teste também, e todas testaram negativo, mas por via das dúvidas, pra evitar qualquer chance de transmissão, as empresas decidiram pelo cancelamento da performance delas no MAMA, e também pelo adiamento do debut, assim como todas as suas atividades correspondentes. Então, Kepler não vem mais aí em 2021, mas comecinho de janeiro, se Deus quiser, elas estão aí. A IENA, ex-integrante do IZONE, se pronunciou sobre os rumores maliciosos envolvendo seu nome. No último Fefo News, de semana passada, a gente comentou sobre um rumor que estava bombando na Coreia, de uma idol que estaria sendo patrocinada por um grande magnata da indústria. Se você tem dúvidas do que significa ser patrocinado, ou como esse rumor começou, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês verem o Fefo News de semana passada. Acontece que, depois disso, alguns internautas coreanos tiraram do nada que essa pessoa dos rumores era a IENA, sendo que nem faz sentido essa história. E isso começou a se espalhar muito. Com isso, a IENA postou uma carta no site oficial da Yui Hu, a sua empresa, negando qualquer envolvimento com o caso, e a empresa também disse que vai acionar a justiça pra encontrar as pessoas que estão espalhando esses rumores difamatórios. Na sua carta, a IENA disse É um absurdo que a IENA tenha que sequer se pronunciar sobre isso, porque não faz o menor sentido. Se você viu o vídeo de semana passada, o rumor era sobre uma idol, que estava precisando de ajuda com a sua carreira solo, com o seu canal no YouTube. Tipo assim, pelo que eu saiba, a IENA nem tem canal no YouTube, tipo, ela nem tá produzindo esse tipo de conteúdo. Então, sabe, nem faz sentido que o rumor seja sobre ela. Mas, de alguma maneira, isso espalhou tanto que ela precisou se pronunciar. Mas, enfim, espero que a galera pare com essa viagem. Enfim, ainda na categoria ex-integrantes do iZone, vamos falar sobre o sucesso do Ivy, que se consagrou o The Group mais rápido a conseguir sua primeira vitória num programa musical, depois apenas de sete dias do seu debut. Esse troféu é só um dos primeiros símbolos do sucesso estrondoso que o Ivy tá fazendo, e que os números já nos mostram. As meninas venderam mais de 150 mil cópias com esse seu primeiro álbum, além de que elas estão no top 10 de todos os principais charts da Coreia, e a música tá hitando demais, se consagrando verdadeiramente um dos últimos hits de 2021. Até as thumbnails de fancam tão viralizando na internet, porque tá todo mundo falando que cada thumbnail é como se fosse uma obra de arte, de tão linda que as meninas são. Então, elas conseguiram unir muito bem o mix de visual, talento, entregar música boa... E só foi, deu tudo certo. Eu não sei vocês, mas eu concordo com todo esse sucesso, porque, tipo assim, fazem sete dias que eu escuto Eleven sem parar. 24 horas por dia, eu só escuto essa música. Saiu mais um teaser de Snowdrop, o novo drama estrelado pela Dissu do Blackpink. O drama parece ter romance, ação, cenas, assim, pesadas de luta, guerra. Eu acho que vai ter conteúdo ali pra todos os gostos, e ele estreia no dia 18 de dezembro. Ainda na editoria Blackpink, vamos falar sobre a Jenny, que tem sido alvo de ataques, assim, massivos nas suas redes sociais, desde que um integrante do BTS seguiu ela por acidente. É, você pode ter visto alguma coisa sobre isso na internet, é uma polêmica que, assim, não faz nem sentido ela existir, porque é absurdo, mas vamos começar do começo. Tudo começou quando os integrantes do BTS abriram suas contas individuais no Instagram, o que é uma coisa, tipo, super legal, super bacana, vamos aproveitar esse momento. Acontece que, depois disso, algumas pessoas repararam que o V estava seguindo a Jenny. E depois isso logo sumiu, lá da lista de seguindo dele, e depois, no aplicativo Weverse, ele até deu a entender que ele seguiu ela por acidente, quando, sabe, fica aparecendo aquele perfil de sugeridos. E até aí, tudo bem, tipo, ok, ok, tipo, ponto final, aconteceu isso, acabou, tá, é essa notícia. Não, não é essa notícia, porque teve mais coisa depois disso. Esse pequeno acontecimento foi suficiente para que algumas pessoas surtadas fossem no Instagram atacar a Jenny, sendo que ela não fez literalmente nada. Gente, eu espero do fundo do coração que vocês, assim como eu, vejam que isso é absurdo, e são pessoas fanáticas e insuportáveis, o que eu estou falando aqui não é direcionado aos ARMYs, e sim a essas pessoas tóxicas, que assim, gente, verdade seja dita, elas seriam insuportáveis em qualquer lugar. A gente teve a infelicidade que algumas delas caíram no K-pop, mas se elas fossem fãs de qualquer outra coisa, elas iam ser tóxicas iguais. Então, assim, são pessoas que precisam de ajuda profissional. É surreal essa polêmica existir e eu ter que explicar que ela está sendo alvo de vários comentários de ódio por causa de uma coisa tão, tipo, aleatória, sabe? Se você sentar e contar isso para qualquer pessoa que não conhece K-pop, ela vai rir da sua cara, porque não faz sentido isso existir no mundo. Enfim, próxima notícia. A Nana renovou seu contrato com a Pledges. A ex-integrante do After School se mantém firme e forte na sua empresa, a Pledges, que promete continuar apoiando ela em todas as áreas que ela decidir atuar a partir daqui. Bom, vamos falar então da nossa lista de músicas para você ficar por dentro do que está rolando lá na Coreia? Não esquece que a gente tem uma playlist no Spotify com todos esses lançamentos, então você pode ficar por dentro, escutando as músicas e... Sei lá, tipo, um conhecimento a mais, né? Uma coisa é eu falar aqui, uma outra coisa é você ir lá escutar, então se liga. O Lunar Solar lançou seu single especial de Natal, Christmas Is You. O girl group Skyl também volta no dia 9 de dezembro com o single especial Our Christmas. O Billy volta com Snowy Night no dia 14 de dezembro. A Hewon, ex-integrante do Ice One, vai lançar o Winter Special Album no dia 22 de dezembro. O girl group Rockin' Doll faz o seu debut no dia 19 de dezembro. A Minzy faz o seu comeback no dia 12 de dezembro. A Moonbyu do Mamamoo anunciou seu comeback com dois singles pré-releases, né? Antes do lançamento oficial do álbum. Um vem no dia 13 e o outro no dia 30 de dezembro. E é isso, esse é o nosso Fefo News dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. E é isso aí. A gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.